Para fazer essa receita, eu vou precisar de 700 gramas de milho verde, mais ou menos 7 espigas de milho média desse jeito aqui, tá? Mas se você quiser, também pode fazer com aquele milho que é comprado no supermercado, aquele que vem em latinha. Eu vou pegar uma bacia e vou retirar todo o milho do meu sabugo. No liquidificador, eu vou colocar uma embalagem de leite de coco de 200 ml. Eu também vou utilizar 100 ml de óleo, o óleo normal de cozinha. E vou colocar aqui dentro também, 4 ovos inteiros. Depois de ter colocado todos os líquidos, eu vou acrescentar 1 xícara e meia de açúcar. Vou colocar o liquidificador aqui. E vou ligar ele. Quando ele estiver em movimento, eu vou abrir a tampa de cima e vou começar a acrescentar o milho aos poucos. Tem que ser bem aos poucos mesmo, pra não forçar o motor do liquidificador e não estragar o seu liquidificador. Então, vai colocando aos pouquinhos, espera bater um pouco, coloca mais um pouco, até que acabe todo o seu milho. E você vai deixar bater até que o milho fique bem triturado, fique tipo uma papinha. E aí, já está pronto. Aqui dentro, eu vou acrescentar agora um pouquinho de coco. Eu tenho 50 gramas de coco ralado. E vou mexer com a ajuda de uma colher, pra não forçar mais ainda o liquidificador. Depois que eu misturar bem, por último, eu vou acrescentar aqui dentro ainda o meu fermento em pó. O fermento em pó é uma colher de sopa. E também vou mexer com a colher, até que misture bem esse fermento na minha massa. E a nossa massa já vai estar pronta. Tenho aqui uma forma de pudim. Eu já untei ela toda com margarina. E eu vou forar todo o fundo dela, usando palha de milho. Pra palha ficar mais aquecível, eu fervi ela 5 minutos na água bem quente. Aí, ela fica um pouco mais maleável, pra você conseguir tá dobrando ela e posicionando na forma. Então, é só ir colocando e ajeitando a palha. Os lugarzinhos que falta a palha, você coloca uma um pouquinho menor. Como tá mostrando aí no vídeo. E por último, vamos acrescentar a nossa mistura de bolo por cima. Vai acrescentando aos poucos, cuidando pra palha não cair. Se a palha cair, você segura, ajeita e continua despejando o bolo. Porque o bolo vai segurar a palha no lugar, depois que tiver bem cheia a forma. Se você estiver gostando, deixe o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Porque aqui tem bastante receitinhas bem fáceis e bem práticas e gostosas como essa. Depois que eu já tiver enchido toda a minha forma com a massa de bolo, eu vou levar pra assar. No forno pré-aquecido, de 45 minutos a 1 hora, 180 graus. Pra desenformar, você espera esfriar bem, que ele desenforma bem fácil. E o bolo já está pronto pra ser saboreado com aquele cafezinho maravilhoso. Eu vou cortar pra mostrar pra vocês como que fica a textura desse bolo por dentro. E fica uma delícia também. Um bolo bem rústico, feito na palha. E como vocês viram, é bem fácil de fazer. E aí está o nosso bolo de milho. Fica uma textura maravilhosa. E com um sabor do coco junto, que fica maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Deixe o seu like. E até o próximo vídeo, aqui do canal Receitas e Dicas da Cris. Deixe o seu like.